O ritmo do baile agora é só um lance O prazo prazer tá no serra, a jovinha tudo em brada Santo Amaro, Trabajara, a jovinha tudo em brada O ritmo do baile agora é só um lance vaza O ritmo do baile agora é só um lance vaza No palete, fogueteiro, a jovinha tudo em brada PPG, Santa Marta, a jovinha tudo em brada O ritmo do baile agora é só um lance vaza O ritmo do baile agora é só um lance vaza Vai no beco, vai na laje, na porta da sua casa Vai no beco, vai na laje, na porta da sua casa O ninhozinho se lançou agora é só um lance vaza O ritmo do baile agora é só um lance vaza O prazo prazer tá no serra, a jovinha tudo em brada Santo Amaro, Trabajara, a jovinha tudo em brada O ritmo do baile agora é só um lance vaza No palete, fogueteiro, a jovinha tudo em brada PPG, Santa Marta, a jovinha tudo em brada O ritmo do baile agora é só um lance vaza O ritmo do baile agora é só um lance vaza Vai no beco, vai na laje, na porta da sua casa Vai no beco, vai na laje, na porta da sua casa O ninhozinho se lançou agora é só um lance vaza O ritmo do baile agora é só um lance vaza